Olá, mocos lindos! Aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um guia de Final Fantasy XIV e a Realm Reborn. A dungeon de hoje é Castro Meridiano e você libera ela no level 50 e item level 42. A primeira leva de mobs não tem nada de muito especial e você pode fazer pulls consideráveis. Varre de como seu healer se sentir mais à vontade. Então, vamos para o primeiro boss. Esse boss sempre ficará chamando muitos Hades durante a luta, então é bom que o tanque se mantenha com skills em área. Sempre prestando atenção em manter o agro de todos para si. Também recomendo dar um focus target no boss, para que por mais que você ainda precise targetar outros oponentes, você sempre veja o que o boss principal está castando. High Powered Magtech Ray. Um dano em linha reta para onde ele estiver virado. Request Assistance. Mais Hades serão summonados. Incendiary Support. Acontecem três ou mais explosões pela arena, causando dano em todos da party. Magtech Cannon. AOE circular de dano. Mais uma vez, não tem nada de muito especial nas mobs daqui para frente, então vamos para o segundo boss. Terminaric Strike. Dano por proximidade na arena, então se afaste. Hyper Charge. Dano circular em rosquinha na área do boss, então fique entre um AOE e outro. Sermet Drill. Tank Buster. Overcharge. AOE incone na frente do boss. Targeted Support. Ele vai jogar um AOE circular em cada um dos players ao final do cast. Continuando com o resto da dungeon, na área antes da sala do último boss, ficarão spawnando diversos mobs, enquanto o Cid ficará tentando destruir o gerador da barreira. Aqui basta derrotá-los. Não vale a pena deixar eles próximos ao Cid, porque ele não cava dano em nada que não seja a torre. Mas você também não precisa se preocupar se o Cid tomar dano, porque o HP dele é bem alto. Então chegaremos ao último boss. Alivia Sass Juniors. Artificial Plasma. Dano em todos da party. Round House. Tem um AOE circular no meio da arena, então vários em toda a borda. Você só precisa sair de acordo com o que apareceu primeiro. Então se posicione primeiro nos últimos que apareceram, e assim que o do meio explodir, volte para o centro. Aglaia Climb. Tank Buster. Infinity Reach. Esse ataque é meio caótico, mas nada de pânico. Aparecem seis AOIs circulares espalhados pela arena, juntamente com um AOI em linha reta. Logo depois, aparecem mais AOIs circulares e retas, agora nos lugares que pareciam seguros. Mas não se preocupe, os danos sempre acontecem na mesma ordem em que eles apareceram, então basta prestar atenção. Posicione-se primeiro nos lugares inicialmente seguros, e quando os primeiros AOIs explodirem, corra para eles e assim suscetivamente. Termo Barraki Strike. Dano por proximidade junto com o Standing Sweep. AOIs circulares espalhados pela arena. Saia dos AOIs e depois que eles caírem, se afaste dos danos por proximidade. Termo Barraki Strike de novo, só que dessa vez, seguido pelo Angry Salamander, um AOI em cruz atravessando a arena. Então primeiro saia dos AOIs, e depois junte-se ao centro para receber menos dano, e também facilitar barreiras e curas em área. Artificial Boost. Ela se aplica um buff, seguido pelo Artificial Plasma, para dar uma sequência maior de danos em todos da party. E aí, Mugos, esse guia é graças a todos os apoiadores do mês passado que estão aparecendo aqui na tela. Os links para nos apoiar estão aqui na descrição. E essa é uma das muitas dungeons que receberam rework durante o patch 6.1. Então, se você quiser ver como ela era ainda no 2.0, eu vou deixar no card aqui em cima o link para o nosso antigo guia. Se você já é um Mugol, deixe o seu curtir e o seu comentário. Se você ainda não é, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, que aqui o canal é totalmente focado em Final Fantasy no geral. Espero que tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau.